Cuidado ai fi, vocês não tem habilidade pra isso? Nem vou falar mais de nada Já vou apanhar dela já já Chega no final da trilha Chega no final da trilha Ai 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 Tá entrando em outro caminho? Cuida ai Ó o sol ta na nossa esquerda Mudamos a posição de caminhada A gente ta acompanhando o rio Todo rio vai pro mar Que sabe Só que leva 500 mil km pra chegar Faz uma jangada e desce Ué Sim Ah é Wilson a bola Wilson Olha o sol Pô até que enfim saímos da mata Não ta aguentando mais o cheiro dessa natureza Ah Selvagem Pera ai que eu posto as piracinhas Aqui que eu posto as piracinhas Vai parar pra almoçar? Vai parar pra almoçar? Nossa senhora Eu comecei a andar Tô 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 Tô